O curso desta semana no Saber Direito aborda o direito à prova. O advogado criminalista e professor Ivan Gessler Jr. é quem apresenta as aulas. Ele fala sobre função, meios de obtenção de provas e sua ilicitude. Tudo isso e muito mais agora no Saber Direito. Olá amigos, eu sou o professor Ivan Gessler Jr. de Direito Processual Penal e nessa semana nós vamos tratar aqui de enfrentar o tema direito à prova no processo penal. Vamos enfrentar os temas probatórios e na nossa primeira aula o tema será, na verdade, algumas considerações iniciais sobre a matéria probatória, funcionalidade da prova, conceito da prova e a gente vai iniciar justamente trazendo o conceito de prova no processo penal. Veja o seguinte, o sistema processual penal adotado no Brasil formalmente é o sistema acusatório. Claro que nós sabemos que o código de processo penal ainda é da década de 40. É um código que tem uma essência extremamente inquisitiva, inquisitória. E a distinção que nós temos que fazer entre um sistema processual acusatório e um sistema processual inquisitório gira justamente em torno da matéria probatória. Porque o que é prova? Qual é o conceito de prova que a doutrina adota em sua maioria, a literatura processual penal majoritária adota? Prova é todo dado fato, circunstância capaz de capturar o psicológico do juiz do magistrado. Esse é o conceito principal, esse é o conceito primais de prova para o processo penal. Prova também pode ser entendida como produto do convencimento do juiz. Perceba o seguinte, o processo penal gira em torno de um fato histórico. Eu diria que o processo penal, na verdade, é uma máquina retrospectiva. O objeto do processo penal, que é a pretensão acusatória, tem por um outro objeto um fato histórico. O juiz atua no processo penal como historiador. O fato já ocorreu, portanto, ele está sitiado, está sediado no passado. As provas, portanto, se traduzem como um elemento primais para iluminar o caminho do juiz até o passado. A tarefa do magistrado é reconstruir algo que já passou. E essa tarefa de regressar ao passado, sem sombra de dúvidas, não pode ser feita de maneira unilateral, não pode ser feita de maneira solitária. Por isso que o juiz precisa da matéria probatória, das provas, para que elas tenham a serventia de iluminar, de agirem como um farol até o passado para reconstruir algo que já passou, algo que não existe mais. Essa é a função principal do processo. Assim, eu posso afirmar o seguinte, a funcionalidade da prova no processo penal, a função cerne da prova no processo penal é de servir, sim, como uma máquina recognitiva para reconstruir algo que já passou e que só pode ser renovado através do processo penal. Então, a prova tem uma função cognitiva persuasiva. É uma função recognitiva dialética, ou seja, de realizar uma captura psíquica na atividade psicológica do magistrado. O juiz tem um livre convencimento motivado, mas o juiz só poderá se convencer através das provas que estão situadas, que estão sitiadas nos autos. Então, a função primária da prova é reconstruir algo que está no passado, um fato histórico, um recorte do fato, porque se é passado, não pode ser reconstruído integralmente. E, justamente por isso, a prova tem essa função, essa função recognitiva, essa função de reconstruir um fato histórico que está no passado. Por isso, atualmente, a doutrina processual penal fala muito mais de verdade processual, de uma verdade aproximada, de uma verdade aproximativa, de uma verdade relativa, do que uma verdade absoluta, como falava Malatesta, de uma verdade real. E isso a gente vai falar também nos próximos blocos. Ok? Agora, como enfrenta o Código de Processo Penal a matéria aprovatória? Como eu disse, o nosso Código de Processo Penal tem uma raiz inquisitória. O nosso Código de Processo Penal tem origem na década de 40, na época do Estado Novo, um Estado de exceção. Óbvio que nós temos uma necessidade, uma necessidade extremada de promover um novo Código de Processo Penal. E há um projeto retomado agora no Congresso para o novo Código de Processo Penal, porque o nosso Código de Processo Penal atual é uma verdadeira coxa de retalhos. Ou seja, o legislador fez reformas pontuais, mas nós não tivemos um Código de Processo Penal novo. Para que nós tenhamos ideia, a matéria aprovatória foi reformada em 2008. Nós temos uma lei importante, que foi a Lei 11.690, de 2008, que alterou de maneira substancial toda a matéria aprovatória no Código de Processo Penal. Nós tivemos transformações importantes, principalmente em relação ao tema de nossa aula, que é a teoria geral da prova. Do artigo 155 até o artigo 157 do CPP, houveram alterações significantes em relação a essa matéria aprovante. Justamente por isso, a Lei 11.690, por exemplo, consagrou uma teoria de origem norte-americana, que hoje é uma regra expressa no Código de Processo Penal, que é a teoria dos frutos da árvore venenada. Vedou a utilização das provas ilícitas no processo penal. O artigo 155 do CPP, por exemplo, nos trouxe, prescreveu o princípio do livre convencimento motivado do juiz, ou o sistema da persuasão racional, com base no artigo 155 do Código de Processo Penal. Existiram alterações significantes, por exemplo, nós temos o artigo 159 do CPP, que tratou da prova pericial. O artigo 159, por exemplo, trouxe a possibilidade da prova crítica, da prova técnica, ser realizada apenas por um único perito oficial. É uma modificação também substancial, inovadora, uma modificação significativa no Código de Processo Penal. Então, nós percebemos reformas pontuais no CPP, e em relação ao assunto prova, isso não foi diferente. A Lei nº 11.690, de 2008, realizou, efetivou alterações importantes no Código de Processo Penal. Ok? Agora, vamos para a nossa primeira pergunta, primeira pergunta da aula de hoje, da nossa primeira aula, nessas considerações iniciais sobre o tema prova no processo penal. Quais as mais importantes alterações realizadas pela Lei nº 11.690, de 2008, na matéria probatória? Ok, amigos. Olha, como nós já afirmamos, ratificando o que mencionamos, a principal alteração, ou as principais modificações realizadas pela Lei nº 11.690, de 2008, em 2008, como eu já disse, nós tivemos uma reforma substancial no Código de Processo Penal, uma tríplice coroa legal, teve a Lei nº 11.689, que modificou muito o procedimento especial do Tribunal do Júri, nós tivemos a Lei nº 11.719, que alterou o procedimento comum, e tivemos a Lei nº 11.690, de 2008, que promoveu modificações na matéria probatória no Código de Processo Penal. Que eu já disse, tem uma raiz inquisitória. Tivemos algumas modificações, por exemplo, o artigo 155 do CPP, como eu já mencionei, consagrou o princípio do livre convencimento motivado. O artigo 156 do CPP, que é muito criticado pela doutrina processual penal, ele permitiu a produção antecipada de prova no processo penal, ou até a determinação de alguma diligência pelo juiz de ofício, antes da promoção da ação penal, para sanar dúvida relevante. E o 157, que também nós vamos estudar nessa aula, enfrentou o tema da admissibilidade da prova no processo penal. A utilização de provas lícitas no processo penal, como a regra geral, e a vedação aos meios ilícitos de prova no processo penal. Eu diria que a teoria geral da prova constituiu as principais e mais relevantes modificações no tema probatório no Código de Processo Penal. Ok? Retomando a nossa aula, nós fizemos algumas considerações iniciais sobre prova, falando do conceito da prova, falando também da funcionalidade da prova. Na verdade, o tema prova é muito importante, porque, em que pese existir uma origem ontogenética muito parecida entre os sistemas processuais penais, inquisitório e acusatório, a forma pela qual um determinado estilo de processo penal trata da prova, é que vai demonstrar, vai evidenciar o quanto democrático é um determinado processo penal, um determinado modelo procedimental criminal. Justamente por isso, nós podemos afirmar o seguinte, o Código de Processo Penal, ele tem uma série de violações à matéria probatória, ao direito à prova, e mais do que isso, a um modelo de processo penal que pretenda ser acusatório, que pretenda ser democrático. Vem o seguinte, eu tenho várias passagens no Código de Processo Penal, e também em legislação extravagante, que colocam o juiz como um juiz inquisidor, que revela um ativismo jurisdicional na produção da prova. Nós sabemos que o sistema acusatório, ele é um sistema que preza por uma divisão triangular. Eu tenho um juiz como um sujeito imparcial, tenho um Ministério Público ou ofendido exercendo a pretensão acusatória, e eu tenho um réu, um imputado, que não é mais mero objeto do processo. Ele é um sujeito com direitos e garantias fundamentais. Assim, eu posso afirmar o seguinte, que o processo penal tem que ser uma lei de execução da Constituição Federal. Se, como nós já mencionamos hoje, o nosso processo penal é regido por uma governabilidade inquisitória, porque ele tem a essência inquisitiva da época da ditadura Vargas, é preciso que nós possamos realizar uma filtragem constitucional e convencional, como revela Neireu Giacomoly, no nosso Código de Processo Penal. Em termos de matéria probatória, eu não posso pegar o Código de Processo Penal e interpretar, aplicá-lo de maneira crítica. Eu preciso realizar uma filtragem com base nos direitos fundamentais regrados e prescritos na Constituição Federal, uma filtragem com base nos direitos e garantias fundamentais previstos nas convenções internacionais que o Brasil é signatário, enfim, a legislação infraconstitucional deve ser aplicada à luz de um processo penal constitucional, daquilo que a doutrina chama de devido processo penal. E não por acaso, é preciso revelar, então, essas várias violações que nós temos no Código de Processo Penal e na legislação infraconstitucional em relação a essa estrutura constitucional da matéria probatória do devido processo penal. Como eu já disse hoje, por exemplo, o juiz é um sujeito imparcial. Para que eu possa ter um sistema acusatório efetivamente aplicado no processo penal, o juiz deve estar distante de qualquer atividade probatória oficiosa. E não é isso que nós encontramos em absoluto no Código de Processo Penal. Veja que, por exemplo, a Lei nº 11.690, de 2008, que eu já citei aqui algumas vezes hoje, ela prevê, no artigo 156, a possibilidade do juiz, de maneira oficiosa, decretar uma prova antecipada, determinar a produção antecipada de prova no processo penal. Ela prevê também, o artigo 156 prevê também, a possibilidade do juiz de ofício na fase investigatória, na fase preliminar, determinar a realização de alguma dirigência para sanar dúvida relevante. Ou seja, essa busca pelo princípio da verdade real. Veja que nós não paramos por aí. A lei que trata da interceptação telefônica, a Lei nº 9.296, de 1996, em seu artigo 3º, ela prevê a possibilidade do juiz de ofício, sem qualquer provocação da autoridade policial ou do órgão ministerial, do presentante ministerial, determinar a interceptação telefônica de maneira oficiosa, mesmo na fase preliminar, mesmo na fase investigatória, quando ele só deveria intervir como um juiz de garantias, como um juiz garante, como um juiz para cautelar os direitos fundamentais, para aquelas medidas que exigem reserva de jurisdição, mas desde que provocado. Não é o que nós percebemos, portanto, nesse artigo 3º, da Lei nº 9.2, de 9.6, de 1996. E na parte especial da prova, no seu Código de Processo Penal, nós encontramos outras passagens em que o juiz também pode agir de maneira oficiosa. Claro que isso viola o sistema acusatório. O pilar do sistema acusatório, o cerne desse estilo ou modelo de processo penal, é justamente a divisão das funções processuais. Um juiz é equidistante ao conflito de interesse das partes. Não há como confiar em um juiz que produz a prova e que vai proferir uma decisão acerca da admissibilidade desse meio probatório. Claro que o juiz que produziu a prova vai admitir lá o feito. Então, isso viola o contraditório. E o processo penal é um processo em contraditório. Claro que eu tenho como pressuposto para a imposição de uma sanção penal, para a constatação de um injusto culpável, para a constatação de um delito, a existência de um processo. Mas eu não quero qualquer processo. Eu quero um processo à luz da Constituição Federal, à luz dos direitos fundamentais, à luz de um sistema processual regido por um controle epistemológico da prova. E a partir do momento que o juiz é o remetente e o destinatário da prova, esse pilar de um modelo regido pela separação das funções processuais, claro, vai ser mitigado. Agora, por cautela, eu preciso mencionar o seguinte. Os tribunais superiores se inclinam pela admissibilidade desses dispositivos que permitem uma atuação oficiosa do juiz no processo penal em termos de matéria probatória. Por exemplo, ainda não tivemos, ainda não tivemos uma decisão declarando a inconstitucionalidade do artigo 156 do Código de Processo Penal no que pertinhe à possibilidade do juiz de ofício determinar a produção antecipada de prova, o juiz de ofício determinar uma diligência para sanar uma dúvida relevante. Por isso, os tribunais superiores, em nome do princípio da verdade real que para alguns ainda se aplica no processo penal, tenha admitido essa possibilidade do juiz de maneira oficiosa determinar uma produção probatória, como prevê o artigo 209 do Código de Processo Penal, ouvir testemunhas além daquelas arroladas pelas partes, como prescreve o artigo 1212 do CPP complementar as perguntas realizadas pelas partes, assim, tanto o STJ quanto o STF, em nome de um outro entendimento, perseguindo o princípio da verdade máxima, da verdade real, aquilo que Malatesta falou, que está escondido no tesouro da verdade, o fato histórico, de forma absoluta, os tribunais superiores admitem, sim, que o juiz de ofício, em nome de um poder geral de cautela, possa, sim, realizar uma atividade probatória, ainda que não seja provocado pelas partes. Agora, eu citei muito aqui, hoje, o artigo 156 do Código de Processo Penal. E eu disse que ele permite que o juiz realize uma produção antecipada de prova no processo penal, no procedimento criminal, mesmo antes de promovida a ação penal. Em verdade, a maior crítica que nós temos a essa produção probatória oficiosa do juiz, por exemplo, determinando a produção antecipada antecipada de uma fonte de prova, de uma evidência, de um vestígio, antes da promoção da ação penal, gira em torno, justamente, dessa produção antecipada ocorrer antes do ofertamento da denúncia, antes do ofertamento da pretensão acusatória, porque aí o juiz não poderia atuar de ofício, aí ele deveria ser provocado. Isso vale tanto para o inciso primeiro do artigo 156, quanto o inciso segundo do mesmo dispositivo. Agora, no que consistiria essa produção antecipada de prova no processo penal? Por que o juiz poderia agir e determinar uma prova antecipada no processo penal? O tema de nossa aula, o tema da semana é o direito à prova. O direito à prova aparece como um direito fundamental no processo penal. Tudo isso gira em torno à paridade de armas. É preciso entender algo que é muito importante. o processo penal é uma discórdia, onde os corações se separam. O processo penal é uma guerra, como ressaltou Calamandrei, ou um jogo processual, como menciona Alexandre Moraes da Rosa. Nós temos ação e reação, ataque e contra-ataque, ou seja, é um jogo dialético entre as partes. E o juiz não poderia intervir, salvo para garantir os direitos fundamentais daquele que é o débil no processo penal, que é justamente o imputado. agora, no tocante à produção antecipada de prova, isso só é possível porque nós temos uma hipótese de urgência, uma hipótese de cautelaridade. Imagine o seguinte, que houve a prática de um estupro e a única testemunha visual desse fato é uma senhora que já tem 98 anos e que sofre de uma doença extremamente grave. O juiz pode parar e pensar o seguinte, se eu aguardar toda persecução crimes para admitir a produção dessa prova a ser arrolada pelas partes, corre o risco de existir um perecimento da prova. E é justamente por isso que o artigo 156 para o STF, o constitucional artigo 156 do CPP, admite essa produção antecipada da prova, para evitar a morte do elemento probatório, para evitar o perecimento daquela evidência. Se o juiz aguardar toda a persecução criminal, pode ser que essa senhora venha a morrer. Consequentemente, a prova não terá como ser produzida, a prova não terá como ser admitida e coletada. Por isso existe o Instituto da produção antecipada de prova no processo penal. Mas nossa crítica gira em torno da possibilidade do juiz de ofício, de maneira oficiosa, determinar a produção antecipada da prova. em verdade, ele deveria ser provocado pela autoridade policial, ele deveria ser provocado pelo Ministério Público, que é o titular da ação penal pública, incondicionada, e condicionada, para que, só então, como sujeito imparcial e equidistante ao conflito de interesse daqueles que estão no jogo processual, pudesse determinar a produção probatória. eu não tenho como confiar em um juiz que, de maneira oficiosa, atua produzindo a prova. Por certo, ao final do processo, ele vai querer ratificar a sua atividade probante, condenando o imputado com base naquelas provas que ele mesmo produziu. O juiz não pode cobrar o escanteio para a área cabecear, ele não pode ser o remetente e o destinatário da prova. Porque o grande destinatário da matéria probatória no processo penal é o juiz, é o magistrado. Consequentemente, ele não pode ser aquele que produz a prova e aquele que vai admitir esse instrumento, essa evidência, esse vestígio. Justamente por isso, essas críticas ao artigo 156 do CPP. Atido de ressalva, nós temos uma súmula do STJ que trata da produção antecipada de prova no processo penal, que é a súmula 455 do STJ, é anunciado 455 do Superior Tribunal de Justiça, exige a existência de um elemento concreto, de um elemento empírico para justificar a produção antecipada da prova. O mero decurso do tempo não vai ratificar ou homologar a possibilidade do juiz de ofício determinar a produção antecipada de prova. O STJ, portanto, exige que exista um elemento concreto, um elemento empírico que justifique esta excepcionalidade, porque eu vou ter uma prova produzida, por exemplo, na fase inquisitorial, na fase investigatória, na fase preliminar, onde não é o seu local ortodoxo, o seu local convencional, já que prova deve ser produzida à luz da ampla defesa do contraditório na fase da instrução criminal, na fase processual penal. Agora, o STF também caminha no mesmo sentido. Olha que coisa importante, as últimas decisões do Supremo Tribunal Federal também exigem que a produção antecipada de prova no processo penal, à luz desse artigo 156 do CPP, que está lá na teoria geral da prova no seu código de processo penal, também seja regida por um elemento concreto, por um elemento fático, probatório, com necessidade, com uma absoluta necessidade empírica de antecipar essa matéria probatória. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal entendeu que o mero fato das testemunhas de acusação serem policiais, militares, policiais civis, e que isso possa acabar desaguando nas falsas memórias ou no esquecimento, a prova não seria antecipada como medida necessária, como medida empírica. O Supremo Tribunal Federal entendeu que o fato das testemunhas de acusação serem policiais não ratificam a necessidade de uma produção antecipada de prova no processo penal. Ou seja, eu tenho que ter um elemento concreto. Há um risco de morte, por exemplo, para testemunha, eu produzo antecipadamente a prova. Caso contrário, o mero decurso temporal não pode propiciar a antecipação da matéria probatória. Vamos à pergunta? Os meios de prova previstos no Código de Processo Penal são taxativos? Meus amigos, nós não temos uma taxatividade dos meios, das fontes de prova previstos no Código de Processo Penal. Há quem defenda a existência de uma taxatividade como, por exemplo, Auríl Lopes Júnior em seu curso de Processo Penal. Ele critica muito a ausência de uma exaustividade ou de um regramento específico no tocante às fontes de prova. Mas, o que nós temos no processo penal é uma liberdade dos meios de prova, ao menos no sistema processual adotado no Brasil. não há uma exaustividade ou uma taxatividade absoluta. Você tem aí, por exemplo, a partir do artigo 158 do Código de Processo Penal, uma série de provas em espécie no CPP. Mas, desde que uma determinada fonte de prova não seja adquirida de maneira ilícita ou o seu acostamento aos autos ou sua produção endoprocedimental não seja idônea, ela pode ser valorada pelo juiz. Então, no Código de Processo Penal você tem prova pericial, nós temos declarações da vítima, prova testemunhal, reconhecimento de pessoa e coisa, busca e apreensão, que é medida cautelar probatória, nós temos o interrogatório, que é um meio de prova e um meio de defesa para alguns, nós temos acariação, indícios, prova documental, enfim, uma série de fontes de prova que não guardam uma taxatividade, uma exaustividade. Outras provas podem ser produzidas, como nós já mencionamos em nossa aula, desde que, desde que, respeitados os direitos fundamentais daquele que não é um mero objeto do processo. Agora, voltando a essa teoria geral da prova no processo penal, voltando às considerações iniciais que nós mencionamos aqui a respeito da prova, eu terminei falando agora pouco da prova antecipada, da produção antecipada de prova, eu quero fazer uma distinção relevante aqui entre atos de investigação e prova no processo penal. Porque atos de investigação são aqueles atos produzidos em sede inquisitorial. Nós sabemos que o processo penal tem um caminho denominado de persecúcio crimens ou persecução criminal. E, como regra geral, eu tenho uma etapa preliminar, que é uma etapa investigatória, que vai ser editada uma etapa processual, onde você vai ter, onde nós temos o devido processo penal. Regra geral é isso. Há autores como Geraldo Prado, ao tratar do controle epistemológico da prova. Geraldo entende que a estrutura procedimental penal é trifásica. Eu teria uma fase investigatória, que enregra o inquérito policial, uma fase de admissibilidade da petição inicial e uma fase da instrução criminal. Mas, a literatura processual penal em maioria, doutrina majoritária entende que o processo penal tem essa estrutura persecúcio crimes, tem essa estrutura bifásica, ou seja, uma fase investigatória somada a uma fase processual. E a fase investigatória, ela não tem um condão, em regra, de produzir provas. Pensem o seguinte, a fase investigatória, por excelência, que nós temos na seara processual penal, é a fase do inquérito policial. O inquérito policial que está aí no seu código de processo penal, do artigo 4º até o artigo 23. Agora, o inquérito policial, ele é dispensável. Existem outras modalidades investigatórias, diversas do inquérito policial, como, por exemplo, a CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, a própria possibilidade, já ratificada pelo Supremo Tribunal Federal, do Ministério Público, investigar diretamente infrações penais, produzir atos de investigação diretamente. Mas, ninguém nega que o inquérito policial é a modalidade inquisitória mais corriqueira, mas, quanto mais, durante a persecução penal, principalmente para apuração de crimes patrimoniais, crimes dolosos contra a vida, dos crimes mais graves. Entretanto, essa fase investigatória, essa fase inquisitorial, ela não tem uma obrigatoriedade quanto à incidência do contraditório da ampla defesa e do devido processo legal. Na fase do inquérito policial, essas garantias, prescritas no artigo quinto, inciso cinquenta e quatro e cinquenta e cinco da Constituição Federal, não tem uma absoluta aplicação. Vejam, cuidado, eu não estou dizendo que não possa existir contraditório, paridade de armas, ação e reação, que não possa existir ampla defesa, direito de influenciar o convencimento do magistrado. Eu não estou afirmando que na fase inquisitorial, na fase investigatória, por exemplo, no inquérito policial, não possam existir contraditório, ampla defesa. Eu estou apenas dizendo e ratificando o posicionamento supremo, do Supremo Tribunal Federal, de que essas garantias não são inalienáveis na fase do inquérito policial. Por exemplo, imagine o seguinte, imagine que um cliente meu vai ser inquirido, vai ser interrogado na fase do inquérito policial sobre a suposta imputação de uma prática de roubo. Agora, chega na delegacia e ele diz que não quer ser inquirido, por exemplo, na presença de advogado, não tem como constituir advogado, ele não tem defensor. Nós não temos, infelizmente, um defensor público em todas as unidades policiais. Esse interrogatório, sem a presença de advogado, para o investigado solto, por exemplo, ele não tem uma obrigatoriedade de respeitar a ampla defesa e primazia. Nos temas que eu tenho lá, por exemplo, no artigo 185 do Código de Processo Penal. Em verdade, esses interrogatórios não têm sido anulados. E o mesmo eu posso afirmar para todos os atos investigatórios produzidos na fase do inquérito policial. Não há ampla defesa material, não há uma necessidade absoluta na incidência da paridade de armas. O advogado não tem uma participação substancial no inquérito policial. Entretanto, é importante mencionar o seguinte, que algumas alterações feitas no Estatuto da Advocacia, a Lei 8.906 de 94, propiciaram a ampla defesa mesmo na fase do inquérito policial. Hoje, o advogado pode apresentar quesitos, o advogado tem direito, óbvio, a acessar as peças de informação, os atos investigatórios já documentados em sede de inquérito policial, mas ainda assim, eu continuo afirmando, a incidência dessas garantias se constitui muito mais com um direito, não com um dever na fase inquisitorial. Agora, tem um outro lado da moeda. Se é assim, se na fase investigatória eu não tenho uma imprescindibilidade na incidência do contraditório, na incidência da ampla defesa e do devido processo legal, o outro lado da moeda é que o juiz não pode decidir exclusivamente com base nesses atos investigatórios. O outro lado da moeda é que eu não posso entregar uma roupagem probatória para atos que são produzidos divorciados do contraditório da ampla defesa do devido processo legal. O juiz não pode formar o seu convencimento exclusivamente com base nesses atos de investigação e nós vamos falar mais sobre isso quando eu tratar do livre convencimento motivado. O que eu quero afirmar e aí vocês não esqueçam é que na fase do inquérito policial aqueles atos de investigação devem ser renovados na instrução criminal para que possam influenciar o convencimento do juiz. Os atos investigatórios os atos produzidos divorciados da ampla defesa do contraditório do devido processo legal na fase preliminar não podem sozinhos propiciar uma sentença de condenação não podem propiciar a recepção da pretensão acusatória. eu juiz não posso condenar alguém apenas com a condição produzida na fase inquisitorial se na instrução criminal o réu se retratou e negou a autoria acerca de todos os fatos. Eu magistrado não posso formar o meu livre convencimento com base em uma palca coletada na fase preliminar se aquela testemunha não foi inquirida na fase judicial. Enfim a sentença condenatória dependa atos preliminares atos investigatórios atos que não foram produzidos à luz da ampla defesa do contraditório e do devido processo legal. Vejam por exemplo que Paulo Rangel em seu curso de processo penal chega a mencionar que após o oferecimento da petição inicial acusatória após o oferecimento da denúncia os autos do inquérito policial deveriam ser extraídos dos autos principais da ação penal para que não pudessem influenciar o convencimento do juiz porque o juiz é um ser humano o juiz tem preconceitos e o juiz pode ser contaminado por exemplo por uma confissão produzida sem contraditório sem presença de advogado o juiz pode restar contaminado em seu psicológico por exemplo com base em uma prova testemunhal em um ato de investigação testemunhal produzido na fase preliminar para evitar isso Paulo Rangel defende que os autos do inquérito policial deveriam ser extraídos da ação penal para que o juiz não restasse influenciado por elementos que são apenas investigatórios e não podem ser revestidos por uma faceta por uma roupagem provatória eu quero mencionar o seguinte prova é aquilo que é produzido à luz do contraditório da ampla defesa e do devido processo legal assim o que nós também podemos ressaltar é a necessidade de que esse ato de investigação coletado selecionado produzido na fase investigatória seja ratificado por provas coletadas e produzidas em juízo essa é a posição por exemplo do Supremo Tribunal Federal o STF entende que os atos do inquérito policial não podem ser a rácio decidente de uma sentença coordenatória não podem ser a razão de decidir do juiz a única razão para o juiz proferir uma sentença coordenatória nesse sentido o Supremo afirma que os atos de investigação do inquérito policial devem ser obter dicta ou obter dicto a depender da utilização do plural do singular ou seja um argumento de reforço para uma verdade construída durante a fase processual onde eu tenho contraditório onde nós temos ampla defesa onde nós temos devido processo legal é pressuposto para que alguém seja condenado a existência de garantias processuais nós vivemos uma época assim de lei e ordem onde há uma sede pela repreensão um autoritarismo um direito penal máximo mas o processo penal não tem essa serventia o processo penal tem que ser utilizado como limitação ao direito de punir do estado e essa limitação há de ser concretizada pela matéria probatória probatória pela epistemologia da prova no processo penal pelo direito a prova não é qualquer processo é um processo penal regido por direitos fundamentais eu não quero qualquer processo eu não posso aceitar qualquer processo como instrumento para que alguém possa ser condenado é um processo que respeite os ditames convencionais que respeite as regras convencionais e isso se aplica também para a matéria probatória porque o juiz só pode alcançar a verdade processual ele só pode proferir uma sentença condenatória se ele tiver uma certeza processual e essa certeza só pode ser alcançada através das provas produzidas ou ratificadas durante a instrução criminal agora eu diferenciei atos de investigação de atos de prova falei que os atos de investigação são divorciados do contraditório da ampla defesa de um devido processo penal e de maneira contrária em juízo na instrução criminal sim nós vamos ter um processo democrático um processo com ação e reação um processo com direito a informação com a participação efetiva da defesa técnica é interessante porque muita gente comenta sobre o processo penal e direito penal e processo penal está na mídia todo dia então óbvio atrai a atenção das pessoas só que nós precisamos entender o seguinte que é pressuposto para que alguém seja condenado a existência de um processo penal válido de um devido processo penal e justamente por isso as provas devem ser produzidas em juízo com a participação de uma defesa técnica não há mínima possibilidade de alguém sofrer uma condenação com base em provas produzidas exclusivamente base no inquérito policial não há possibilidade do sujeito sofrer uma sentença condenatória sem a participação da defesa técnica vejam que coisa interessante a ausência de defesa técnica no processo penal é causa de nulidade absoluta então por vezes nós mencionamos ah esse sujeito tem que ser condenado tem que receber pena máxima porque o crime que supostamente ele praticou foi bárbaro tudo bem ainda que se pense assim é preciso que se entenda ao mesmo tempo que é pressuposto para que esse sujeito seja condenado que exista um defensor que exista a defesa técnica que é imprescindível no processo penal agora entretanto por mais que o juiz não possa condenar o réu ou imputado exclusivamente olha o termo exclusivamente com base nos atos de investigação do inquérito policial de uma investigação direta feita pelo ministério público de uma investigação no Bacen de uma investigação na Receita Federal enfim com base em qualquer procedimento preliminar ainda que ele não possa formar o seu livre convencimento apenas com base nesses atos investigatórios o artigo 155 do CPP que como nós já mencionamos hoje inclusive respondendo a pergunta de nossos alunos o artigo 155 do CPP prevê prescreve que existem exceções a essa impossibilidade exceções mitigações a impossibilidade do juiz condenar alguém informar o seu convencimento exclusivamente olha o termo com base nas peças de informação produzidas na fase inquisitorial que eu não posso chamar de prova e quais são essas exceções são três exceções que nós temos no artigo 155 do Código de Processo Penal a primeira exceção eu já comentei com vocês hoje aqui diz respeito a produção antecipada de prova o juiz não pode formar o seu convencimento apenas com base no inquérito policial entretanto se aquela prova foi produzida antecipadamente o juiz vai poder proferir uma decisão de condenação uma recepção da pretensão acusatória uma sentença condenatória ainda que com base apenas naquele material probatório produzido de maneira prematura e por que isso é possível isso é possível porque como ressalta Aurí Lopes a produção antecipada de prova já nasce à luz da ampla defesa do contraditório do devido processo legal eu citei aqui por exemplo o caso de uma testemunha que estava gravemente enferma e que já tem uma idade muito avançada a permitir a antecipação da prova para a fase investigatória isso vai ser possível sim mas desde que exista a presença do imputado a presença do seu defensor a presença do ministério público e a prova há de ser jurisdicionalizada na presença do magistrado então ainda que esteja topograficamente na fase investigatória quando eu produzo de maneira prematura essa prova essa produção essa coleta ocorre na fase do contraditório da ampla defesa do devido processo legal à luz dessas garantias fundamentais dessas garantias processuais dessa forma não vai existir qualquer ilegalidade no fato do juiz por exemplo condenar o réu por estupro só com base naquele depoimento da testemunha claro que nós temos que também levar em consideração a necessidade de que aquela prova seja ratificada por outros elementos provatórios mas não dá para deixar de perceber que os tribunais superiores têm excepcionado essa regra para afirmar por exemplo que nos crimes contra a dignidade sexual a produção e a coleta da prova é muito difícil justamente porque esses crimes são praticados de maneira oculta e a palavra da vítima por exemplo recebe uma força maior do que em relação a outros delitos fato é que a produção antecipada da prova pode propiciar o convencimento isolado do juiz excepcionar a regra do artigo 155 do CPP mas porque a sua origem genética já é sitiada no contraditório na ampla defesa um devido processo legal quando eu produzi antecipadamente aquela prova eu tinha a participação do advogado defesa técnica a participação do ministério público e a presidência do magistrado volta aqui comigo olha essa é a primeira exceção a regra que nós temos no artigo 155 do CPP que diferencia atos de investigação de atos de prova impossibilitam que o juiz possa formar o seu convencimento só com base nos atos de investigação nós temos mais duas outras exceções aí a primeira delas é justamente ou melhor a segunda exceção é justamente as provas cautelares e a terceira diz respeito as provas não repetíveis porque o juiz pode decidir apenas com base em uma prova cautelar produzida na fase da investigação criminal porque o juiz pode proferir uma sentença condenatória tão somente com base em uma prova pericial uma prova irrepetível sitiada na fase investigatória eu respondo após a nossa pergunta gostaria de saber qual é o conceito e a função da prova no processo penal vejam bem o conceito da prova no processo penal gira muito em torno desse aspecto semântico na verdade prova no processo penal é tudo que pertinhe a sua própria nomenclatura prova é a atividade das partes para entregar elementos a formação do convencimento do magistrado prova é o resultado desse convencimento é aquilo que foi exteriorizado pelo juiz então prova é todo dado todo dado fato circunstância capaz de reconstruir um fato que está no passado e realizar uma captura psíquica do magistrado que é o destinatário dessa evidência que é o destinatário desse vestígio que é o destinatário desse material probatório e a função da prova no processo penal a funcionalidade da prova gira em torno dessa máquina retrospectiva que é o instrumento probatório no processo penal o juiz não viu o fato porque se ele visse o fato ele não seria juiz ele seria testemunha o fato como elemento fático está no passado e tem que ser reconstruído quem domina o passado domina o presente quem domina o presente domina o futuro e é isso que o juiz tem que fazer e essa é a função da prova uma função cognoscitiva recognitiva dialética porque o processo penal é um jogo dialético e o juiz está inserido nesse jogo como destinatário da prova então a função da prova é reconstruir o passado trazê-lo ao presente sabendo que essa tarefa inevitavelmente vai falir porque eu não tenho como reconstruir o fato por inteiro eu só tenho aí um recorte do fato um recorte fático e a tarefa da prova é justamente por isso reconstruir algo que já passou ser o farol que vai iluminar o caminho do juiz até a verdade processual até esse fato histórico o juiz é um historiador no processo penal e as provas são ferramentas dessa manobra histórica mas voltando aqui para poder sacramentar as exceções do artigo 155 do código de processo penal que nós já mencionávamos com vocês nós falamos também que existem mais duas exceções no artigo 155 do CPP a regra geral de que o juiz não pode formar o seu convencimento tão somente exclusivamente com base nos elementos do inquérito policial com base nos atos investigatórios já que o inquérito também é dispensável pode ser substituído por um outro procedimento administrativo o inquérito que tem claro uma essência inquisitória a primeira exceção foi a produção antecipada de prova e as outras duas dizem respeito às provas cautelares e às provas irrepetíveis no tocante a uma prova cautelar eu trago como exemplo a interceptação telefônica a interceptação telefônica que vai ser objeto de estudo em nossa quarta aula ela é uma prova é uma medida cautelar aprobatória que em regra ocorre na fase investigatória em minha atuação na advocacia criminal eu até hoje não vi uma interceptação telefônica sendo realizada sendo produzida na fase da instrução criminal é possível cabe interceptação telefônica na fase preliminar cabe interceptação telefônica na fase processual penal durante toda a persecução penal mas em regra na origem a interceptação telefônica sempre está localizada na fase preliminar na fase do inquérito policial ora professor se o juiz determinou decretou a interceptação telefônica na fase investigatória essa interceptação telefônica vai ter que ser repetida na fase processual óbvio que não até por um aspecto material é impossível repetir essa interceptação telefônica agora já tem um contraditório já tem ampla defesa a medida não teria uma eficácia porque o imputado por exemplo já sabe que o seu telefone está interceptado então em regra a interceptação surge na fase investigatória e ela não precisa ser repetida na fase judicial mas ainda assim pode formar o convencimento do juiz para proferir uma sentença condenatória e por que isso é possível porque a interceptação telefônica vai estar influenciada por um contraditório diferido por um contraditório superveniente por uma ampla defesa posterior na fase processual veja que na fase processual por exemplo eu posso pedir a realização de perícia para comparação das vozes na interceptação telefônica olha que decisão interessante nós já tivemos no bojo do Supremo Tribunal Federal exigindo a transcrição integral da conversa telefônica e não apenas de trechos eleitos unilateralmente pela autoridade policial tudo isso é contraditório é ampla defesa é ação e reação é ataque contra ataque que vai influenciar também a interceptação telefônica por mais que ela seja uma medida inaudita altera paz ou seja decretada sem audição da defesa na fase preliminar quando ela é objeto de transcrição quando a mídia com as conversas são constituídas e anexadas aos autos principais a defesa tem o direito de acessá-las e de acessá-las de maneira a ter uma informação acerca da medida e possa realizar a sua influência no convencimento do magistrado isso é contraditório isso é ampla defesa contraditório é direito à informação ampla defesa é o direito a influenciar o convencimento do julgador e a interceptação telefônica claro acaba permitindo esse contraditório superveniente como um pressuposto um pressuposto fático probatório para poder sozinha influenciar o convencimento do julgador e a última exceção que nós temos é o artigo 155 do Código de Processo Penal diz respeito às provas irrepetíveis as provas não repetíveis que eu trago como exemplo claro a prova pericial quando eu faço por exemplo um laudo cadavérico em uma suposta prática de homicídio doloso qualificado claro que eu não vou ter como regra geral que repetir esse exame pericial na fase jurisdicional na fase judicial é humanamente impossível na maioria dos casos renovar essa prova crítica essa prova técnica essa prova pericial na fase processual e ainda assim nós sabemos o juiz forma o seu convencimento acerca da materialidade direta ou indireta com base na prova pericial uma prova pericial produzida coletada na fase investigatória uma prova pericial coletada na fase preliminar ele vai poder condenar o réu por exemplo só com base nessa prova pericial que também vai ser objeto de um contraditório diferido de um contraditório posterior ok meus amigos fazendo um resumo de nosso encontro de hoje de nossa aula nós iniciamos algumas considerações acerca da teoria geral da prova falamos que a teoria geral da prova está localizada no código de processo penal basicamente do artigo 155 até o artigo 157 do CPP e traçamos algumas considerações sobre esses dispositivos conceituamos o tema prova conceituamos prova e falamos da funcionalidade da prova no processo penal obrigado e até o nosso próximo encontro se você tem dúvidas mande um e-mail para a gente saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br e aí Legenda Adriana Zanotto